Bem-vindos ao B de Barbari, eu sou aquela garota do cabelo verde que apareceu no canal daqueles caras no episódio de Quem é o Virgem e eu tô fazendo esse vídeo, eu já tava pensando em fazer ele desde que a gente gravou esse episódio em agosto de 2023, então tipo, fica essa informação aí pra vocês que foi uma das coisas que vocês me perguntaram muito quando que foi gravado e bom, eu vim aqui porque eu acho que tem algumas coisas legais de bastidores e que eu posso falar pra vocês tranquilamente e que vocês iam gostar de saber e também porque foi uma experiência muito divertida e eu queria ter algum registro disso então é sobre isso esse vídeo quem tá chegando aqui no meu canal pela primeira vez por causa do vídeo, né, ou pelo próprio react eu falo sobre literatura majoritariamente, mas eu tenho cada vez mais tentado falar sobre outras questões de cultura filmes, séries, etc então espero que vocês se sintam super bem-vindos e que vocês curtam também aí o tipo de conteúdo que eu faço por aqui uma pergunta que me fizeram muito, muito lá no Instagram e que eu acho super válida e todo mundo tem essa curiosidade de como eu fui para lá os meninos da produtora que fizeram esse programa eles colocavam nos stories deles, a produtora tava assim, tipo preciso de uma pessoa que seja assim, com essas características, que possa gravar em tal horário e tal e um pouco antes da gravação, foi em agosto, no mesmo mês, eu tinha ido para uma festa que tem aqui em São Paulo que é a estéreo, que é uma festa na monogâmica e lá eu conheci o Cassiano, que trabalha na produtora e que é amigo da minha amiga Amanda quem viu todos os programas daqueles caras sabe que a Amanda é a garota de cabelo azul que tá lá no programa de Encontra Cegas com o Lucas Carlos e o que acontece foi o seguinte, eles me chamaram primeiro para fazer o programa com o Lucas Carlos só que aí eu descobri que tinha esse de fingir que você era alguma coisa e eu achei muito mais da hora de participar e aí o que eu fiz? Eu chamei uma outra amiga minha que é a Yasmini, que é a de cabelo rosa, daquele mesmo vídeo para ficar no meu lugar e eu falei Cassiano, será que eu posso, tipo, apresentar uma pessoa para ficar no meu lugar e ficar no outro vídeo? e aí a gente fez essa mudança de casting aí e aí sim, nas três de cabelo colorido, uma rosa, uma azul, uma verde coincidentemente a gente se conheceu no cabeleireiro, sim a gente vai na Jessica Kirchner, que é tipo uma referência de cabelo colorido aqui no ABC Paulista onde eu moro e a gente foi as três lá, recém retocadas, maravilhosas para gravar no mesmo dia eu acho que eles gravavam dois episódios por dia e a gente deu a sorte dos episódios serem juntos e eu fui com elas e eu fiquei trabalhando de lá por um tempo e esperando elas saírem como que era? A gente chegava lá e tinha um lugarzinho, assim, que tinha umas comidinhas, umas bebidas muita gente perguntou, tipo, ah, vocês ganharam algum prêmio em dinheiro por ter chegado até o final? não, a gente não ganhou um prêmio em dinheiro a gente ganhou um valor de cachê simbólico que tem muito a ver também com a gente gastar passagem, ir para lá e tal então era realmente bem simbólico o valor e a gente estava lá pela diversão de participar da parada, assim e aí chegando lá tinha várias comidinhas inclusive tinha um sanduiche vegetariano de rúcula sensacional e a gente ficou trocando ideia lá enquanto as meninas gravavam e depois elas saíram e eu entrei para gravar uma coisa legal de falar para vocês é que, por exemplo, quando o Lucas Carlos chegou e ele foi passar, assim, para a parte da gravação as meninas estavam no estúdio e ele ficou numa sala separada então ele realmente não viu elas eu cumprimentei e tal, conversei com ele mas as meninas que iam gravar não tiveram contato nenhum realmente antes e os meninos da gravação, tipo, o casting mesmo Chico, Marcel, Donatello eles todos não viram a gente que estava lá para gravar esse segundo de quem é o Virgem tinha uma cortininha no lugar da comida então se os meninos precisavam, tipo, entrar de carro, sair de carro fechava aquela cortininha e alguém da produtora ficava com a gente ali e a gente ficava em silêncio para não ter uma contaminação, né da opinião um do outro então vamos lá vamos dar play aqui que eu já estou falando há muito tempo nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é o Virgem cinco participantes, quatro impostores e um que nunca, nunca tá, eu vou fazer um comentário já eu estava com essa jaqueta que inclusive eu perdi e eu estava com essa jaqueta por um motivo eu sabia que um dos comentários que vão ser feitos e que são feitos depois é, ah, tem piercing, tem cabelo colorido eu pensei em tirar o piercing, mas dá muito trabalho e que eu tirar o piercing do septo principalmente me dá uma afliçãozinha eu prefiro deixar ele aí mas eu achei que isso aqui também ia ser atravessar um pouco, né eu acho que o Vitor, que foi o primeiro que eles eliminaram foi um que eles falaram bastante das tatuagens e eu falei que eu tinha 21 anos e sempre que eu vejo um jovem muito tatuado eu penso, caramba, quantos anos essa pessoa que tem essa carinha de bebê tem pra ter tudo isso de tatuagem então se eu falasse que eu tinha 21 anos com isso aqui de tatuagem falei, pô, eu vou então vocês vão ver que eu fico o vídeo inteiro de jaqueta e com a mão no bolso porque tem até na mãozinha, né, da princesa vamos continuar vendo aqui será que conseguimos acertar? vem, desculpa fala galera, ó, se você tá gostando muito do nosso conteúdo mas quer ainda mais, fica tranquilo porque a primeira meta do canal está lançada, beleza? a gente vai ter a meta de 1 milhão de inscritos vai ter vídeo novo no canal de 10 em 10 dias que nem vocês tanto sonham, beleza? se inscreva no canal, manda pros seus amigos já fica lançado, vocês vão conseguir? vem com a gente e uma coisa curiosa, né o casting tava ali fora comendo enquanto os meninos estavam lá dentro da do lugar da gravação mesmo, né e a gente conversou entre a gente a gente ficou brincando de duas verdades e uma mentira porque a gravação do anterior do Lucas Carlos atrasou e a gente chegou mais cedo então, né então a gente ficou, a gente tava muito na pilha de conseguir mentir e tal e o Vitor, que é o primeiro, ele tava de aliança, ele namora e a gente falou, não, tira, tira aliança e tal ele falou, não, tem uma história ótima se eles perguntarem da aliança e ele ficou triste porque ele foi eliminado e ele não contou a história da aliança e a gente até hoje não sabe qual que é a tal da história da aliança o cara que tá entrando aqui de primeira parece que é modelo parece que é alguma coisa, é tatuagem no pescoço já tô vendo alguém ali que vai sair rapidinho vou pedir pra cada um falar o nome, a idade bom, eu sou o Vitor, tenho 25 anos e prazer, eu sou um vacilão um vacilão? eu sou a Marcela, eu tenho 21 anos e eu não sou uma vacilona é importante você quem é, querido? Desculpa, boa noite tudo bem, Paulo, Paulo Antônio Benenguel Leal 29 anos o quê? forte candidato o quê? o quê? o quê? fortíssimo candidato só o teu vulgo, só o teu vulgo não, me chamo de Juiz também por que Juiz? eu gostava de jogar muito com a auto-strike, né e aí tinha um mendigo lá, que na época assim, ficava na frente da loan house e aí um dia ele entrou e falou Juiz, Juiz, atira deles você pode repetir como é que foi a entrada do morador de situação da rua? ah, acho que ele entrou isso foi assim e aí ele começou a falar mano, favorito eu acho que uma das coisas mais difíceis na minha vida foi ser uma pessoa séria do lado desse cara assim, ele tava ele era super divertido naturalmente lá fora só que eu acho que ele tava mais tranquilo porque a gente tava dividindo muito mais as falas, né numa conversa normal e aí eu me arrependi automaticamente de tá depois dele porque todas as vezes que eu vou falar alguma coisa quando pega desde o começo da minha fala eu tô rindo e se vocês olharem, eu tô o tempo todo rindo nessa hora que ele faz eu até danço junto com ele assim porque eu tava me divertindo muito com esse cara sério, é incrível ter visto isso ao vivo foi de milhões olá, Juiz, Juiz, atira deles aí todo mundo assim opa, Juiz, quem que é Juiz, né aí a gente tava acostumado a escutar a Joel, né na época aí eu falei ah, não, Juiz pô, gostamos disso, né aí a gente colocou o clã, né todo mundo Juiz Paulo Juiz essa história do mendigo é inacreditável, né mas é tão inacreditável que eu acredito que essa parte possa ser verdade e o Juiz realmente é um dos grandes participantes e é virgem sim, graças a Deus, né graças a Deus é, uma coisa pra resumir punheta, né você querida meu nome é Bárbara Bárbara e é muito doido porque eu tinha um plano de que eu comeia me apresentar e eu foda-se foi no automático eu mantei um gosto de ler tá ligado? mas foi porque eu tava tão desconcentrada por causa desse cara, mano o Paulo é muito maluco foi muito bom foi muito maravilhoso eu gosto muito de ler eu tenho um canal no YouTube de literatura e eu sou jornalista você no... inclusive, gente escreve aí dá o seu like nesse vídeo querido sou Silvio tenho 24 anos algum comentário sobre a história? vacilão 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 igual Silvio foi na onda do Victor, né claramente ele pegou ali foi completamente sem uma história original o que de repente pode ser um forte indício aí pra realmente ele nunca ter entrado no rock né Victor, você que é o pai da expressão, traz pra gente o que que é isso aí de vacilão você já deve ter passado uma vez na vida sei lá, você tá no rolê aí a mina tá tipo assim dor de barriga? olhando pra você não, olhando pra você aí tipo assim, você pega e fala não, nada a ver aí seu amigo fala mano, tá querendo aí beleza, você fala não, nada a ver aí você vai embora aí chega em casa e fala puta que eu tava querendo só que eu sou o maior vacilão né do pai mas aí teu aproveitamento é zero de sei lá dez mil na tua vida? ou coisa pior tipo assim, sei lá você levar a mina pra sair aí você leva pra comer um podrão tá ligado? isso é ruim? aqui ó homem do macarrão tá, então o vacilão é na tua concepção é o cara que perde tu perde oportunidade então é aquele cara que a oportunidade tá na cara dele mas ele fica inventando desculpa pra falar assim não, nem era, nada a ver pô amiga, vou te falar legal com essa chileira aí tu não é vacilão mesmo tu não é esse cara que perde oportunidade tu não vai contar essa mentira pra mim não fica tranquilo vou dar dois exemplos uma vez peguei reparem agora que a mãozinha dele tá pra cima ali dá pra ver que tipo ele tá com a anel dos três dedos mas esse terceiro aqui era de fato uma aliança que a gente não quer saber a história mas teve uma parada que eu acho assim todo mundo pensou um pouquinho mais na parte de aparência e eu retornei tanto porque eu me liguei assim na hora que eu vi ele chegar eu falei não vou ser a primeira eliminada porque esse pescoço aí e assim é muito doida porque eu sei que é um estereótipo né tipo ai a pessoa aqui é virgem ela é mais que traída etc e tal mas existem muitos motivos para as pessoas serem virgens então isso não tem nada a ver porém nesse jogo aqui a gente tem que pensar muito na aparência porque a gente vai ter pouco contato então tipo foda-se sabe tipo a gente vai ter que se apegar ao que a gente tem e eu fiquei feliz eu fiquei feliz do Victor porque eu sabia que ia ter alguém que ia ser eliminado antes de mim e eu estava correta e saí com a mina ele fez o que? tava lá dando uns beijinhos vamos no McDonald's ai beleza parei na rua de cima escurinho falei é hoje comei um lanche e depois bravo ai comi um lanche fiz o que? virei pra mina quer ir pra casa? e deixei ela em casa acabei com o rolê um cavalheiro não satisfeito outra vez com outra pessoa falei vamos lá comer um dogão eu comi um dogão com a menina ai ela tava olhando com a minha cara ela tava olhando várias indiretas tipo puta meu tô sozinha em casa quero viajar e não sei o que pô legal hein ai ficou assim ela tava pertinho assim era o time que eu beijar ela agora e eu tô com o dogão na mama ô Vitor olha só ô Vitor olha só ou é salsicha ou é linguiça ou é salsicha ou é linguiça agora com todo respeito Vitor depois Vrau não me parece uma imagina de quem não não tá acostumado você tá entendendo Vitor? é de Guarulhos é de Guarulhos é de Guarulhos cara assim não é que a história dele é mentirosa mas é porque assim certeza que ele já pegou gente é óbvio assim tá gritante ele pode ter passado por essa situação lá do dogão do hambúrguer lá mas pô Vitor quer mentir pra mentirosa? o Vitor mentiu muito bom ele mentiu muito bom ele mentiu muito bom ele dizer que ele tá 25 anos errando dessa forma é mais difícil tá difícil pro seu lado e uma coisa legal também de comentar é que todo mundo mentiu a idade pelo menos isso que eu me lembre eu acho que o Paulo e o o esqueci o nome dele agora o Silvio falaram que eles eram mais velhos do que eles eram e eu, o Marcelo e o Vitor a gente falou que a gente era mais novo se eu não me engano agora eu tô na dúvida se o Vitor mentiu se ele falou a verdade mas tipo eu e a Marcela a gente tem uma idade próxima eu tenho 28 e a gente falou 21 porque a gente achou que era mais incrível né tipo quanto mais novo é mais fácil a gente é passar pela ideia de virgem porque aí você não tem que dar nenhuma explicação né e é doida porque eu acho que tem duas vertentes que poderiam ser exploradas ali na mentira que é da religião e que é também da sexualidade foi uma coisa que eu pensei porque assim eu nunca poderia mentir que eu sou religiosa primeiro por várias paradas tipo assim cabelo mesmo, tatuagem e outra é porque eu sou muito negação de conhecimento mesmo assim é a Marcela Marcelo a Mari ela estudou bastante só que tipo tem aquele conhecimento que a gente tem de vida de história e tal e a minha família elas são de várias religiões então eu meio que nunca soube diferenciar o que era de cada uma assim então pra mim ia ser tipo pé na jaca total se eu tentasse fingir que eu sou religiosa então eu nem tentei né vamos lá vai já já gostaria de chamar a Marcela aqui bom eu cresci na igreja de Jesus Cristo dos últimos dias como as pessoas conhecem como os mormons mormons a gente é burra é brincadeira se ela não falasse dos mormons ninguém aqui ia perceber eu também ia saber é a Marcela que falou que é mormon né mormon que pra mim era uma criatura do Senhor dos Anéis mormon me pegou legal esse lance do mormon achei que já veio com uma base muito forte Marcela vai dar dor de cabeça cara e eu adorei muito antes de ver esse comentário do Chico porque eu fiquei pensando caralho com quem ele está confundindo e assim se vocês se ligaram qual foi a confusão dele me expliquem porque na hora que eu vi isso eu só pensei caralho ele não sabe nada sobre o Senhor dos Anéis mas assim sem shade sem shade é que eu realmente não lembrava mas faz muito tempo que eu li e que eu assisti o Senhor dos Anéis é complicado assim até os 18 anos seguindo as regras da igreja tipo é uma igreja muito fechada até pouca gente tipo conhece porque a galera sempre está no mundinho deles assim você já pegou quantas pessoas assim na sua vida só para ter uma noção ah olha eu a gente já te entregou um pouquinho é essa contada ali é esses últimos 3 anos ela puxou esses últimos 3 anos é deixa ela Marcela por favor estou tentando ser uma pessoa menos tímida e sair disso Marcela eu já beijei 3 pessoas pô só 3 a foda só essa parte de igreja mormon tipo que ela fazia tudo de expressão tudo me dizia que era assim cara ela não está mentindo cara para tirar alguma coisa ali da Marcela vai ter que isso a sangue mano vai ser difícil ela já é para mim a minha favorita ô Paulo o teu perna é longa se for indo e voltando somando ai e devalto dá quanto pão? ah deixa eu ver aqui cara pô e como é ai Juiz? para 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 gente que desespero não é assim para ter uma noção você está com a companheira na cama ela não fala que é grande ou pequena? não mas eu nunca tive ah pensei que a gente pegava essa vai que né vai que ele já dá um 29 anos bem vividos e não rolou é então mas é fica nisso na brincadeira né é igual agora estamos dando risada e você não quer comer a gente né não eu acho eu tenho um amigo que é parecido ô Juiz ô Juiz ô Juiz sai para o que é assim? qual? conta para a gente a tua experiência mais próxima de um sexo tu achou que o bagulho ia fluir e não fluir o porquê o próximo foi esse o cinema de ter um ato de um de um boquete né que é de pegar na pipoca e é isso é ela estava tentando pegar na pipoca vamos na pipoca pela pipoca? pelo amor de deus Juiz pô tu vai querer esse cara é um doente cara eu não comprei nada do que ele diz ô Juiz era doce ou era salgada a pipoca é isso que eu te pergunto se foi o mais perto que ele chegou do sexo ele vai lembrar que dia e que hora tu foi na sessão tu lembra? se ele isso aqui eu achei muito absurdo tá porque que ele lembraria o dia e a hora da sessão tipo ele poderia lembrar a porra do filme mas dia e hora da sessão calma olha só olha só se ele fosse domingo seis horas lotado se ele fosse segunda duas e meia vazio pau cantava não vou falar a total verdade eu não lembro mesmo do filme eu falo quantas vezes você se maceta na semana? ah acho que em média pelo menos duas vezes por dia né até porque quem guarda leite é vaca né pô irmão é maluquice eu não avento mais caralho mano pô esse maluco é um gênio tá esse maluco é um gênio se esse cara for virgem ele merece né porque ele é um esquisito de marca maior se ele não for eu entendo porque até os esquisitos de marca maior tem mercado no mundo viu então assim mano é gênio genial seu profissão é qual irmão todo respeito sem mentir agora paulo paulo sua profissão é ser o paulo paulo sua profissão é ser o paulo sua profissão agora é ser monitor de turismo é um tipo de profissão de tipo assim uma pessoa que tá acostumada a sabe fazer contato com pessoas conhecer gente viaja bastante é mais extrovertido contato com pessoas tem que falar pra uma galera esquisito né quero saber mais ou menos a tua história bárbara por exemplo você é uma virgem o que que você acha que te levou a chegar aí foi uma coisa foi uma decisão sua você não tem interesse você não gosta ou você acha que é o seu jeito isso é uma coisa que eu achei muito da hora porque quando a gente vai nesses programas também não dá pra gente querer fazer uma super análise profunda da sociedade e tudo mais e uma coisa que eu acho que as pessoas têm muito com o sexo é achar que todo mundo quer fazer sexo todo mundo tem o mesmo desejo sexual e a gente tem comprovadamente aí pessoas assexuais que algumas não tem desejo nenhum outras tem desejo reduzido né parcial não sei como é a terminologia correta mas eu achei muito legal essa pergunta do meu trampolismo assim tipo eu acho que já mostra que por mais que a gente não tenha feito nossa uma grande tipo um grande debate ele coloca como uma coisa completamente comum e possível que eu por exemplo não quisesse ter tido uma relação sexual sabe isso achei legal na hora eu acho que tipo talvez o problema seja só a primeira vez tipo algumas vezes chegaram muito perto mas não aconteceram por diversas coisas tá e é isso assim não tem nenhuma restrição só mas você não acha que isso pode ter criado um bloqueio em você? acho que sim porque eu acho que quanto mais velho você fica mais fica estranho mas medroso né? sim é a Bárbaro usou aí a carta do medo né que é uma carta fortíssimo o medo que trava tantas das nossas ações né? mas assim Bárbara não sei não Silvio vacilão vacilão por que irmão? é você ta tenso né Silvio? você é um cara tímido? mais ou menos eu to vendo você com a mão no bolso mão pra trás tua postura ta meio tensa é te amo te amo muito tá bom? tranquilo tava lá com ela né? na casa dela tava lá beijo vem beijo vai dei uma descida meu pai me liga e fala que a minha avó passou mal eu falei perdi o tesão total desculpa tô indo pro hospital mas essa foi tua única oportunidade? não teve nada? a mais perto disso foi isso sua história da sua avó? não confio nesse papo não mano não confio mesmo mas essa galera toda parece virgem até então então né gente acho que a gente já chegou aqui já fizemos boas perguntas conhecemos bem os nossos participantes né? acho que já dá pra puxar uma votaçãozinha né? eu tenho meu voto já eu tenho com tranquilidade quer começar daí então? eu acho que é mais legal se a gente fala todo mundo no mesmo tempo 3 em 2 em 1 VITOR 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 quando chegou todo mundo ali a gente não falou quem era virgem a gente conversou sobre outras coisas a gente fez essas brincadeiras a gente não conversou mas eu acho que tipo todo mundo deduziu que era ele porque ele era o mais novo assim então tipo a galera ali do resto era 25 mais o Silvio era o único que não tinha 20 não sei se ele tinha 18 ou 19 então a gente tipo automaticamente essa foi tipo o pensamento sabe tipo o resto da galera não sei com o que que pensou mas eu achei interessante isso assim sabe tipo a idade pra gente era uma coisa muito importante porque a gente tinha pensado na nossa história e a gente tinha pensado em como mentir isso mas eles nem se ligaram e nem perguntaram muito de idade assim um dos piores mentirosos do dia com tranquilidade de onde eu venho esse maluco aí só com duas piscadelas ele já tá atuando em alguém então irmão veste o pé é um moleque bonito também então eu acho que tipo assim ele já molhou biscoito round 2 senhoras e senhores Marcela você já fez alguma coisa mais pra frente? ah sim aquela pega na bunda mas só isso? é esse foi o máximo? é deixa os camaradas mormons saberem dessa mão aí Marcela essa mão hein os mormons hein isso vai ser um bafafado né Marcela por que que tu ainda é virgem eu Paulo? ah não porque assim como eu já disse pra você eu fico feliz quando eu me mostro tudo isso é verdade mesmo e eu faço isso uma sequência de duas vezes por dia é não é porque é um prazer né então eu já tenho um prazer diário você tem um nome pra tua mão? é minha mão é minha vida sei lá meu amor você tá com seus amigos num sei lá num bar aí pô tem uma mesa com outras mulheres você nem chega nessas mulheres ou você chega e o problema é o depois que chegar? o que pode acontecer é tá fazendo alguma coisa um amigo meu chegar não é muito mais fácil um amigo meu chegar pô irmão me desculpa com a cara de pau que você tem você não tem como me dizer que você não chegaria numa mesa cheia de mulher onde alguma te atraia com essa cara de pau com isso que tu tá pô isso não existe mano na moral assim eu vi todos os episódios e eu confirmei a impressão que eu tive durante a gravação o Donatello e o Marcelo são os melhores são os melhores melhores assim o faro tá ligado tipo de perceber algumas coisas então toda vez que eles falam eu já fico meio de olho em pé que geralmente eu concordo com eles assim das coisas que eles captam apesar dos momentos meio metaforando né pseudociência aí de ler sinais de expressão eu acho que tem algumas coisas legais nega essa história não bate nem um pouco ele mas com o poder de comunicação não é porque que eu vou conseguir né alguma mulher aí pra penetrar né não sei irmão tecnicamente você não tá errado mas é verdade eu não sei o que vai se dizer você tem a ciência ao seu lado cara quem fala dessa maneira cara pouquíssimas pessoas quem fala dessa maneira mano esse é um biruta gigantesco né já chegou pra falar merda esse eu tenho uma uma das mais plenas certezas que não é a virgem cara eu tenho uma pergunta pra bárbara vai quando o ramon perguntou sobre se você queria ser virgem ou quer continuar virgem ou não você achei bem enfática no não mas ao mesmo tempo você foi que falou que teve mais oportunidades não aproveitadas é porque se relacionar com homem é difícil né te entendo amiga então essa pergunta me pegou de surpresa eu não tinha me ligado e aí que assim eu fiz uma cara de tipo mano que quando ele falou graças a Deus mas foi muito numas de tipo ele tava falando muitos absurdos e aí eu falei pô eu tenho que às vezes me posicionar aqui pra não parecer que tipo também concordo ou discordo enfim e aí me pegou de surpresa e aí essa piadinha sobre tipo se relacionar com homem é difícil foi muito no sentido de ganhar tempo pra pensar então eu joguei eles riram eu já formulei o que eu ia responder até porque né eu sou bissexual então homem não seria só o único problema o único impedimento e a dificuldade que é sair com homens não seria no caso não mas acho que é isso acho que foi só tipo não teve a chance de eu confiar numa pessoa o suficiente pra acontecer mas uma parada se você fosse escolher de que forma tu ia perder sua virgindade como é que seria? a primeira vez ideal ah eu não sei se tem tipo nossa ser um super date uma coisa incrível só queria que fosse alguém que eu estivesse muito tranquila sabe de que ia ser de boa nessa hora eu achei que eles iam suspeitar porque eu acho que tem muito uma parada de na nossa sociedade de romantizar essa questão da perda da virgindade e tal e como isso é especial e pra mim isso nunca existiu tipo real eu não sei em algum momento ali na minha criação não pegou isso muito em mim então eu nunca tive essa visão da perda da virgindade como algo importante sagrado e tal e é muito doido porque teve um dos um dos textos que eu vi que a pessoa fala isso tipo nossa é engraçado que as pessoas falam isso de confiança e eu não penso dessa forma e eu também não mas foi a única coisa que me veio à cabeça nessa hora e inclusive eu queria fazer um comentário mandaram um mensagem pra mim do instagram perguntando se eu tava chapada gravando esse programa e eu não sabia se era porque eu tava muito calma e tal e agora olhando eu vi que meu olho tá bem apertadinho assim e tal e eu acho que tem duas coisas muito importantes é bom eu tenho o olho bem apertadinho e tal é que eu acho que esse aluno de câmera me favorece e esse aqui me desfavorece muito inclusive eu sou bem mais bonita aqui né galera pelo amor de Deus e outra coisa eu não queria me maquiar muito porque eu achei que isso tudo ia contribuir pro estereótipo de alguém que não é virgem então eu não passei nada de maquiagem nesse dia tanto é que tipo eu tô com uma espinha gigante no queixo e eu falei vou deixar porque até pode parecer que eu sou mais jovem e aí eu não passei e eu tenho essas bolsinhas aqui embaixo do olho que aí parece então gente eu não estava chapada eu juro eu acho que cada pé tem seu sapato vamos com calma uma hora chega e pra você Juiz qual seria a primeira vez ideal? o comentário aqui foi absurdo né? completamente aleatório pôs primeira vez ideal moleque ele é muito mentiroso ele tem pelo menos até os 31 anos né é pretendo nos 30 né puta tu tá atrasado pra cara ah mas é eu escolhi esperar cara esse moleque é uma lixeira cara é é é é é eu vou botar depois eu ia fazer a pergunta pra você mas primeiro eu vou eliminar esse babaca vai vir reto mano paulo mete o pé daqui mano valeu paulo valeu paulo valeu paulo tamo junto paulo que isso cara que isso cara que lindo mano que lindo mano a gente marca uma coisa a gente marca uma coisa irmão alguém tira isso que isso mano é gênio é gênio é gênio histórico acho que é um momento histórico aqui do canal a gente expulsou um cara de tão óbvio que tava assim uma coisa tenho certeza que esse cara não é virgem mano ele é só um psicopata mesmo e assim dos maiores ô Jui rala logo irmão rala senão tu vai ser preso daqui a pouco tu só fala atrocidade irmão ganha vai gente eu estou apaixonado por esse programa cara meu deus do céu ô Pig rapidinho você consegue levantar e ficar ali do lado? não tô entendendo ah agora temos quatro virgens em tela por que que você nunca transou? eu queria muito dizer que eu dei muita coisa nessa área porque eu realmente não tinha me ligado que era ser essa piada apesar de que a piada contradiz a proposta do programa né evidentemente ali seriam dois virgens e dois não virgens se eles estivessem acertando né e até ali eles estão acertando eu achei que eu ia ser eliminado nessa rodada eu achei que eu ia perder ali e aí eu vou dizer que aí eu quero fazer uma análise do por que que eles erraram tá? eu vou chegar lá vamos lá gente round 3 eu vou falar aqui pra vocês tô com dificuldade a partir de agora também mano ali só tem um virgem mas eu acredito que se somar os três não tem seis foda é uma competição duríssima ali é um negócio ô Silvio por mais que você não tenha tido o ato sexual teve algumas outras coisas tu já viu a cara do gato? não o que que você curte fazer no teu dia a dia assim Silvio? é jogar jogar o que? computador valor valorante que jogo é então parceiro você tem tanto em comum platina 2 platina 2 bom elo ele é ruim todo meu respeito tudo na linha aí que já tava sendo feita né quando tu imagina o teu primeiro meteco como é que ele é como é que ele é eu chegando nela né primeiro papo conquistando uma interação agora você homem ou sua mulher vem vai lá você ué acho que eu me arrependi do que ele é seria eu chegar e falar tudo bom? tudo bem é se você fosse chegar em alguém como é que você chegaria? hã? eu não chegaria eu sou lindo o suficiente pô aí me quebrou era como jeito só tem uma chegada tu não tem plano B? é né não hã? 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 vacilão 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 eu falei que eu era até o momento desse desenrolo no caso vamos dizer assim eu tava achando o papo dele muito bom mas o papo dele é muito ruim cara confesso que tem um tempo que o Pigsada não ficava tão perto de alguém assim no máximo na tela do computador dele né irmão? eu acho que ele não tem chance com o Pigs com uma pena né? porque é um bonito casal eu já tô com uma visão completamente diferente de você sobre sua timidez por exemplo quando você chegou eu falei caramba esse cara aqui deve ser aquele cara mais timidão tipo fala pouco e tal aí depois você fez a dancinha e tal beleza e agora você falou que gosta da lorota né? da conversa então pô como que um cara desse que pô bem apessoado fala com a galera se comunica como é que esse cara nunca transou mano? tá ligado? ah é que falar com um homem é mais fácil né? do que chegar na mina acho que a maioria das pessoas faz assim falar com uma pessoa do mesmo sexo que você é mais tranquilo ainda mais quando você fala com o sexo oposto e você tem uma intenção a mais né? cara eu acho que a gente tem que filmar um pouco do Silvio e pro homem dela o problema é que a história da Marcela é mais sólida do que uma parede é mano mórmon quando falou mórmon já me quei duas pernas total Marcela, fala assim eu sou virgem e explica depois disso quando você planeja perder isso? ah eu sou virgem porque não sei ainda não me sinto muito à vontade nesse sentido sabe? de tirar roupa quando você é mórmon uma coisa muito legal que eu tipo sei lá eu achei legal que eles ficaram com esse receio de perguntar muito porque esse receio vem muito no lugar do medo de desrespeitar né? então esse é o tipo de coisa que eu acho que é válido e que é massa sabe? que fala bem a respeito deles mas aí essa parada de ficar reparando coisas né? tipo muita gente apontou isso que a Marcela tem uma tatuagem no braço que ela aparecia de vez em quando e que ela tava com uma camiseta no Lollapalooza claro que ela poderia falar que isso são coisas mais recentes né? mas se a gente pensar a gente tiver um pouquinho de conhecimento sobre os mórmons que realmente é uma comunidade que acaba tendo mais separada fazendo eventos muito entre si e por isso não tá tanto nesses lugares muito cheios seria muito comum a gente parar pra pensar que talvez ela não estaria num lugar com tanta gente quanto um Lollapalooza ou que mesmo depois de 3 anos ainda fosse uma dificuldade pra ela fazer uma tatuagem então eu acho que seriam coisas que tipo no detalhezinho eles poderiam ter pego ela foi com a blusa mais larguinha se não me engano por causa da tatuagem inclusive e aí eu queria comentar uma coisa porque eu falei porra essa mina é muito triste tá ligado? porque eu vi ela antes e ela não tava assim tipo porque ela tá toda abraçadinha o tempo todo com ela e dá esse ar de... de tímida né? e ela tava muito tipo investida na atuação mas teve uma hora que eu perguntei pra ela virei pra ela e falei nossa você tá parecendo realmente muito tímida e ela vrou pra mim e falou é um ar condicionado e real tipo se você ver tá todo mundo de blusa ela é única que não tá então tipo ela tava com frio isso ajudou muito ela eu acho porque eu acho que o jeito de falar o rosto dela ela tava muito na atuação aqui assim e na fala e pensando muito aqui e aí meio que esse negócio do frio veio e tipo combinou mais ainda e fez ela parecer tipo o corpo dela expressar ainda mais uma timidez que ela não tem mar e é super tipo desenrolada a gente é muito obrigado a usar roupas compridas e a gente usa até uma coisa por baixo tipo essas coisas de época sabe? sim sim então acho que eu tenho muito essa coisa com meu corpo então não sei eu espero assim perder um pouco isso e conseguir tipo confiar em alguém o suficiente a ponto de poder transar tipo eu quero mas... por exemplo hoje você só tá na espera da pessoa você se sente pronta mentalmente sei lá fisicamente você se sente pronta pra passar por essa barreira só falta uma pessoa não sei se eu me sinto totalmente pronta mas acho que já é um desejo acho que já é um primeiro passo assim ela é muito suave né? muito mano é muita coisa e ela segurando o braço quando tu fala pelo desconforto de se expor eu tô muito confuso quer dizer na verdade eu não tô confuso eu tenho certeza que ela é virgem tá ligado? tipo assim é isso é o que ela me passou até agora é certeza de que ela é virgem eu sou virgem como eu tenho tipo asma, bronquite e tipo eu não saia até essa hora não apareceu a pergunta deles pra mim né? eles tinham me perguntado tipo quando foi a última vez que eu quase fiz sexo isso não tinha rolado nada depois e essa é uma explicação foi tipo ah foi por conta da pandemia e depois eu demorei pra sair porque eu tenho várias doenças então eu não me sentia confortável e aí desde então não aconteceu muita coisa enfim e essa é a hora que eu tirei uma das mãos do bolso que é o braço não tatuado eu fiquei um pouquinho mais tranquila essa hora já tava já no pique da gravação tá com o ciclo da vacina completo também Laudete cara o... 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 é Laudete foi o seguinte foi o jogo da Laude do Valorant vocês viram? você que joga Valorant não tá forçando uma base ele tá querendo mostrar muito que ele é virgem tá ligado? entendeu? é isso que eu tô falando tá ligado? então aqui que eu acho que eles erraram porque eles tipo diagnosticaram o bagulho correto que o ciclo tava querendo mostrar muito que era virgem então qual que é a conclusão? que talvez ele seja porque ele tá forçando a barra pra ser o contrário pelo menos na minha cabeça essa era a lógica sabe? tipo porque a pessoa que é de fato a virgem ou ela tem que tipo contar uma história pouco convincente pra ser eliminada e aí tipo meio que ganhar porque ela enganou os caras ou forçar a barra na parada pra não parecer verdadeiro pra parecer que ela tá atuando e eu acho que eles erraram aqui porque eu acho que aqui eles deveriam ter eliminado o Silvio nesse ponto o Silvio pra mim opa aqui eu achei que eu ia ser eliminada e que eles iam deixar o Silvio e foi o contrário o Silvio pra mim é virgem? não transou muitas vezes? não também não não mas assim não é virgem não é virgem então assim eu acho que a gente já pode puxar uma votação eu puxo contigo beleza? então o Silvio já inventou a história da avó tá forçando umas ideias de valorante em jogo tá tentando mostrar que é muito nerd pra fingir aquele papel ai Marcelo você me decepcionou nessa tá? aqui eu contava com você pra fazer a ligação correta é o de virgem mesmo deixa eu falar uma paradinha aqui baixinho a gente num vídeo já teve um dia também que o Chico votou de uma pessoa pra ela ver como é que ela reagiria eu acho que a gente podia usar essa estratégia agora também pode ser também escolher uma delas e votar nela pode ser também pra ver como é que ela reage tá ligado? mas quem tu acha? mas eu diria que a gente começasse com ela essa Bárbara essa Bárbara então é o seguinte né depois de uma conversa que curta Bárbara é você pra mim que tá eliminada tá reação neutra foi muito engraçada essa parte porque de fato eu não ouvi o que eles estavam falando mas eu sei que algumas pessoas reagem de formas diferentes porque eu vi os outros episódios né no dia eu não fazia ideia de como eles esperavam que eu reagisse mas acho que eu mentindo ou sendo a verdadeira pessoa ali eu reagiria do mesmo jeito tá eu saio sabe tipo como é que a gente que continua isso aqui eu não sei não me pega ouh 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 você aliza a arte? quantas vezes na semana? uma uma por dia Quando tô com vontade Pô, mentira, essa porra, tu mente muito mal Não transar, não se masturba Essa história dele tá complicada Cara, eu acho que eu vou na... E uma coisa muito curiosa, né Tipo, coisas de pensamento em geral da galera Eles não perguntaram pras meninas Pra mim e pra Pra Mari se a gente se masturbava, né E eu acho que um pouco tem a ver com Sermos mulheres e ter essa dificuldade De fazer algumas perguntas quando são desconhecidas Um pouco tem a ver com a questão Religiosa da Mari também Mas acho que tem muito dessa parada De achar que a mulher não se masturba E de fato, se masturba muito menos do que os homens Porque culturalmente é menos comum Mas é interessante ver os resquícios disso Uma galera que, por exemplo, igual eu falei Numa pergunta anterior do Beltrão Dava pra ter caminhos ali De coisas que no senso comum não são bem vistas Como a simples não vontade de se trusar A Bárbara, Bárbara Eu acho que você já ultrapassou a barreira Bárbara, papo reto Tipo assim, tô e você também Cara, eu vou no Silvio, mano Eu vou no Silvio, eu acho ele um grande mentiroso Tipo assim, ele não tá aguentando a mentira É, ele já tá rindo Cara, ele já é outra pessoa do começo, entendeu? Ele já tá muito mais solto Olha só a líder da Marcelo Não, é impressionante É um muro Isso me assusta, né? É, eu vou... Silvio Tá? Eu também vou no Silvio Eu vou no Silvio também Silvio, muito obrigado Trabalha, garoto, trabalha Essa mão dele gelada É porque ele tava nervoso pra mentir Se ele tá mentindo É porque ele já molhou o biscoito Não podia ser o ar-condicionado Não podia ser o nervosismo de estar na frente da câmera Porra Porra, é bizarro É, obviamente, né? O maluco tava disposto a pegar o pig Você com certeza já fez atrocidade pela vida Então rala Sai de casa Você... Você repara nos homens? Tipo assim, tu tem esse olhar? Sim Sim, então Aí você viu um cara que você achou bonito Tu não faz absolutamente nada pra chamar atenção nesse cara? Ah, uma olhadinha vertical É, uma olhadinha, assim E rezar pro cara reparar, é, pô? Exato Meu Deus Olhou, pum, rezou Bom, tamo no round final, né, rapaziada? Sim E difícil, hein? Não tem como eu não apostar na Marcela Eu olho pra Bárbara, vejo uma menina, tipo, super tranquila Pô, espontânea, conversando bem E eu olho pro lado Obrigada Eu percebo que eu sou uma pessoa que fala demais E é muito extrovertida quando a minha atuação de tímida é desenrolada Eu vejo a Marcela toda retraída falando que era mórmon Se eu não escolher a Marcela, nesse momento eu sou um maluco gigantesco Cabelo verde Por quê? Piercing no nariz Diz nada pra você Não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Que não parece preocupada muito com a opinião aliena Não se retrai Não se retrai Não é o estereótipo que a sociedade tem do virgem Sim Entendeu? E ainda tem a questão que você é uma pessoa que tem a construção do seu próprio canal no YouTube Então tem uma... Eu acho muito bonitinho aqui, tá? Preciso dizer Muito bonitinho Eles ficando felizes comigo Porque 10 mil seguidores E eles têm 297 O canal deles não tem nem 6 meses 297 mil, né? Que claro A fanbase Você me permite perguntar quantos inscritos tem no seu canal? No YouTube tem 10 mil Pô, aí 10 mil pessoas, cara Tem sentido em tudo que a Bárbara falou Mas eu aí, tipo assim Eu identifiquei essa discrepanciazinha, né? Personalidade, né? Ela falar que é virgem Mas ao mesmo tempo ela tem um canal no YouTube Que ela fala pra uma galera E tem, tipo, vergonha de um lado Não tem vergonha do outro Meio... A gente tá tentando achar aqui Falhas, né? No discurso E não é que seja uma falha Mas é algo que me chamou atenção Mas é que eu não saio com pessoas Eu saio Eu só não acho que, tipo... Eu vou trazer Porra, não consigo parar de olhar pra essa jaqueta Eu amava ela Vira uma coisa que eu consiga criar uma confiança na pessoa, entendeu? Eu vou trazendo a Marcela e eu vou falar olhando pra ela Vou falar olhando pra Marcela que é o seguinte Ó, ela tá rindo Essa coisa de muito tempo na igreja, né? Isso vai prendendo Isso vai prendendo Isso vai prendendo Até que você sai... Puta, pode crer, velho Caralho Né? Hein? Aquela libido... Eu acho que eu acabei Sei lá Vendo o sexo de uma forma que ficou meio... Sei, tipo Parece que as pessoas colocam isso muito num pedestal Assim, como se fosse, tipo A melhor coisa do mundo E acho que eu não enxergo muito dessa forma Me cite duas coisas melhores Mas como que a Célia é virgem? Como é que ela vai... Calma aí Tu tá fazendo isso... Não, não, não Mas como é que você não responde isso, cara? Mas olha só, Marcela Você pra mim foi impecável Até esse nosso último diálogo Porque, assim, eu achei que você falou uma frase Que você falou, tipo Sexo é super valorizado Mas, cara... Eu discordo aqui, tá? Eu acho que... Eu entendo o viés de, tipo, assim Que se você já fez sexo Você pode falar Putz, achei que era melhor Acho que a galera fala muito disso aqui Mas acho que tem uma parada De que tem pessoas que realmente Não têm esse desejo de fazer E aí... Só esse papinho Porque eu sei que a gente Como sociedade A gente fala muito sexo E às vezes eu tenho essa parada também De, tipo, caralho Hypervalorização do sexo e tal Mas... Eu acho que... Alguém que não transou Pode falar isso, assim Até porque No comum, no dia a dia Nas conversas Isso é um tópico muito frequente Então eu acho que Pra quem não sente esse desejo Tão constante, por exemplo Eu acho que já Representa uma super valorização Cara, Marcela Pra você falar uma frase Nessa magnitude Tem que ter experimentado, tá ligado? Entendeu? Só... Tipo assim... Hum... Essa carinha... É porra, Marcela Você entende o racional da questão? Porque, por exemplo Acabou Pô, exato Pra mim acabou também Pra mim acabou também Cela, foi isso, cara Eu finalmente encontrei Alguma coisa que eu... Que eu precisava Tipo assim, até então Perfeita, virgem Imaculada Quase uma santa Só que aí ela vem e fala pra mim Que sexo é super valorizado Pô, como é que é pra tu falar Uma coisa dessa Sem ter experimentado? Cara, eu vinha Num foco muito grande Da Marcela, tá? Ex-mormon aí, né? É... Questões religiosas Questões, né? De pai e mãe, né? Que também são da religião Beleza, rapaziada Desculpa muito Agora é hora de decidir Eu vou começar então, tá? Pra mim a virgem é a Bárbara E a Marcela É a última impostora Que a gente Capturou Meu voto é na Bárbara Como virgem também Meu voto é a Bárbara também Meu voto é a Marcela Vou ficar na Marcela também E você, Verote? É... Ou empata ou decide, velho Exatamente Eu ia ficar com a Marcela Mas vocês trouxeram esse lance Dela estar muito bem construída E estudada Ser um personagem E a última risadinha que ela deu pra gente Mostrou que ela já trabalhou Você foi de Bárbara Bárbara é a Virgem Vocês quatro terem votado juntos Só mostra que tem quatro pessoas erradas Nesse programa, né? Se bem que, né? Todos estavam errados no final É isso Marcela Você não adiga Mas eu digo isso porque a história da Marcela Era muito mais convincente que a minha, galera Tipo Uma coisa que eu falei Tipo Eu ganhei Porque eu fui a última tal Mas a Marcela é craque do jogo Não tem discussão Por favor O Real Vingos Caralho Eu tô chamando ela de Marcela Eu sei que ela não tinha uma Marcela Então, por favor O Real Vingos Se apresente a nova Você matou Que dor no coração, gente É Mais uma vez Fomos derrotados Cara, eu acho que o Silvio Ele tentou forçar uma parada E, mano Só precisava ser ele, tá ligado? Pô, Silvio Você não precisa inventar Você não precisa forçar nada Era só ele ser ele Que a gente não ia Não ia deslizar Na nossa decisão Mas Mas ele queria que vocês errassem Tava todo mundo ali Jogando contra vocês, parceiro Todo mundo queria que vocês errassem Porque se vocês errarem A gente acerta A gente ganha Eu não aguento mais errar A verdade é muito simples Na verdade Tava tudo na nossa cara O tempo todo, né? Eu olhava novamente Pra minha esquerda E via uma grande semelhança Entre uma pessoa Que tínhamos na mesa E o verdadeiro Virgem E essa aí Era pra gente ter Saber, pô, de cara Pô, Silvio Foi essa eu não esperava, juro Você Com a sua sedução ali no Rock Bala Pareceu que já tinha tido Alguma experiência Mas Tomara que um dia ela chegue Cara, e era pra gente saber Porque ele falou De várias paradas Que fazem ele parecer com o Pig Que ele também Caraca, tá na nossa cara O tempo todo Tá do nosso lado Pô, Marcelo Parabéns Era isso mesmo Tu pegou todos os estereótipos De um evento lá Mariana Mariana Meu Deus, gente Seu nome é Mariana? Sim Tu não era da igreja? Não Que isso? Que isso? Que isso? O resto é isso aqui, ó Era um gênio Era um gênio Mas de onde é que tu tirou essa história, cara? Tu também não é mormon Nada, nada Não Tu é uma dissimulada Fala correto, rapaziada Obrigado, viu? Não Salva de palmas Salva de palmas Mano A psicóloga do cara Cara Que isso, bicho? Fiquei sabendo aí Por alguns bastidores Ela estudou, irmão Como é que tu estuda Pra vir enganar nós Dessa forma Ó, Marcela Nem Marcela É seu nome, né? É Mariana Não tô desapontado comigo De ter errado Olha com a gente É isso, gente A gente tava muito focado Em ganhar esse bagulho E aí um comentário Que a galera Perguntou também Essa parte que eles comentam Evidentemente Tem que ser depois Do episódio, né? Não pode ser durante Não pode ser antes E aí quando terminou A gravação ali A gente conversou um pouco Trocou uma ideia Tomou um refri E aí eles entraram Pra gravar essa parte E a gente ficou muito curioso Porque a gente não viu A gente só viu Quando tava pronto mesmo Assim, né? O episódio no ar E tudo mais Mas aí a gente ficou Esperando lá E aí foi muito da hora Porque eles iam saindo A gente também voltava A trocar ideia E foi uma troca Muito da hora Assim, o Donatello Que tava saindo Com várias Como se chama Aquele bagulho? É, da Nica, tá ligado? Os banoff da Donica E aí a gente pediu umas Tinha uma galera Da gravação anterior E aí eles saiam Distribuindo o banoff E a gente ia tocando Todas as As banoff na bolsa E a gente ainda depois Saiu pra comer Pra jantar ali Na região E conseguiu trocar Uma ideia com todo mundo Tando muito gente boa Assim, tipo Trataram a gente muito bem Foi massa, tipo Bem da hora E aí foi nessas Que o Marcel descobriu Que a Mari Que eu quase chamei Ela de Marcela de novo Estudou Que daí lá fora Ela foi contando Tudo pra eles Inclusive ela contou Várias paradas Que ela estudou Sobre os mormons E que ela nem precisou usar O mais surpresa De ela conseguir mentir tão bem A probabilidade De ela ser uma assassina Em série é gigantesca Não fiquem perto da Marcela Muito cuidado Na minha vida Eu nunca fui corno Que eu saiba Mas eu tenho certeza Que a sensação Que eu tive Quando a Marcela Falou pra mim Que sequer se chamava Marcela Foi a de um homem traído Já sido frango apimentado É isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse react Dos comentários que eu fiz Aqui também A respeito dessa parada Foi muito divertido De gravar Acho que tipo Mais do que Uma recompensa financeira Ou tipo De visualização Foi da hora De tipo Ter essa experiência Eu sempre quis saber Como era participar Dessas coisas E tem sido muito da hora A galera Vim conversar comigo Perguntar coisas Ou pessoas conhecidas mesmo Tipo caralho Eu vi você Eu tinha um perfil antigo Que era pessoal E depois eu acabei juntando Os dois perfis do Instagram Então tinha muita gente Que não sabia Que eu tinha juntado Que eu não tava mais usando o antigo Que apareceu e falou Caralho Eu descobri que você tá com canal Não sei o que Por causa do bagulho Então assim Obrigada a todo mundo Que interagiu aí Todo mundo que fez Os react também A galera da produção Os caras também Daqueles caras Foi foda Foi massa Espero que quem chegou até aqui Tenha dado aquele like Pra ajudar aí Na divulgação do vídeo E quem curtiu aí Trocar essa ideia comigo Também dá uma Uma ajuda aí Se inscrevendo no canal Se vocês gostarem Das minhas reações E tal Eu sei que essa reação aqui Ela é muito fora do comum Porque eu participei do bagulho Mas eu posso reagir a mais coisas Eu só não saberia o que reagir Então comentem aí embaixo Me digam o que vocês acham Beijo